Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre o prédio número 20 e a inovação. Nossa conversa vai se basear no artigo do nosso colunista Fernando Teixeira, que é também diretor de soluções e estratégia da Adobe para a América Latina. Ao contrário do que a gente faz normalmente, hoje quem vai resumir o artigo é o próprio autor. Vamos ouvir o Fernando Teixeira. Prédio 20, a incubadora mágica do MIT. O MIT, todos conhecem, muito famoso nos Estados Unidos, Massachusetts Institute of Technology. De lá saíram empresas famosas como a Bose, como o Guitar Hero e até hoje, no centro de empreendedorismo e tecnologia de lá, saem muitas coisas novas que mudam o mundo, a saúde, até mesmo a internet, né? O World Wide Web nasceu lá com o Tim Berners-Lee lá no comecinho. Então é, sem dúvida nenhuma, um grande lugar de tecnologia e empreendedorismo. Nesse artigo, o artigo inteiro que vai aparecer na MIT Technology Review, e eu convido todos a ler, fala um pouco sobre a história do MIT, mas o mais importante, o grande orgulho do MIT. É falar que ele é hoje o décimo maior PIB do planeta, não o MIT em si, mas as empresas que nasceram de lá e dos seus alunos já são, se fosse um PIB, seria um PIB quase do tamanho da Rússia. Nesse artigo eu falo muito do Prédio 20. Quem é o Prédio 20? Então o Prédio 20 é um prédio que foi construído lá na época da Segunda Guerra, que ele era pra ser um prédio temporário, que era pra durar pouquíssimo tempo, e no fim durou anos e anos e anos e anos. E o que ele tinha, né? E eu comento aqui no artigo alguns fatores que fazem justamente do prédio, que era pra ser o mais... que na verdade é o prédio mais bagunçado, né? O prédio improvisado, foi feito em uma tarde, era uma bagunça, os corredores eram uma... ninguém se encontrava direito, o formato não ajudava, a numeração das salas era muito confusa. Então, de um lugar absurdamente confuso, saíram... Inversões como até mesmo a gente fala, a cultura hacker nasceu lá, o fliperama nasceu lá, e muita coisa inteligente que nasceu desse prédio, que durou anos e anos e era pra ser temporário. E aí quando as pessoas hoje olham pra lá, conversam com quem estudou, trabalhou lá, essas coisas que pareciam uma bagunça, na verdade ajudavam na criação de tudo que apareceu lá. Então, coisas como, por exemplo, a numeração confusa das salas, fazem com que as pessoas conversassem mais, perguntassem mais, encontrassem outros no corredor. Isso é uma das coisas que hoje a gente entende como importante pra inovação, inovação não é aquela caixinha fechada, mas requer diversidade, conversa. Isso era uma forma de, sem querer, por uma coisa mal feita, as pessoas se encontravam mais. O próprio Jobs, depois Bezos, todos eles hoje na construção dos novos escritórios tentam e procuram fazer formas das pessoas encontrarem, lá isso aconteceu por acidente. Como tudo que sobrava do MIT dos outros lugares, não tinha pra onde ir pra lá, no mesmo prédio você tinha música, você tinha até uma área lá de consertar piano, além da ciência nuclear, além de aeronáutica, além de tantas coisas ao mesmo tempo. Então você misturava muito as coisas, fazia as pessoas se encontrarem, tem uma série de coisas interessantes aí nessa história desse prédio, que acabaram fazendo com que ele fosse uma coisa tão importante, e tão marcante para o MIT, para os estudantes de lá, como o lugar onde a maior quantidade de inovações aconteceu na história. Eu falo de encontros até, né? Então os engenheiros elétricos, quando eles se encontram no clube de motores para ferrovias, então é motor com engenharia, nasce o fliperama, né? A própria Bose, que tinha lá uma tecnologia de acústica de música, de cancelamento de ruído, nasce quando você mistura engenheiro eletrônico com o departamento de música. Então, é coisa que hoje nas empresas são tão difíceis, né? Porque as empresas cresceram tanto, tão fortemente com essa história de você ter departamentos fechadinhos, né? A gente fala em sírios, marketing é marketing, TI é TI, cada um é... Porque é normal, as empresas cresceram e acabaram criando suas áreas e departamentos. Hoje a gente questiona um pouco isso, né? E aqui o MIT lá de trás, a gente olha onde a inovação acontecia, é onde você não tinha tanta organização, você tinha muitos encontros e desencontros e bagunças que fomentavam o trabalho aí de inovação, de criação de coisas tão importantes para o nosso dia a dia. Então é isso, eu termino o artigo até falando que existe beleza no caos, porque é esse o recado, né? Às vezes a gente está tão forte em cima de fazer tudo direitinho que a gente esquece que um pouco de caos é bom e faz bem também. Então, bom artigo para todos e é isso aí. Obrigado, um abraço. Antes de começar a conversa dessa semana, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Também quero lembrar que você pode receber muito mais dos nossos conteúdos sendo um assinante às revistas, relatórios específicos, descontos em eventos e muito mais. É só acessar www.mittechreview.com.br barra assine. Dito isso, quero perguntar para o meu amigo Rafael Coimbra. Rafa, como o Teixeira falou, existe beleza no caos? Existe uma beleza quase que ilimitada, né? Também não pode ser exagerado, mas eu acho que o caos, esse caos criativo, ele é extremamente importante. E aí o Teixeira traz ali no artigo dele uma dessas características, né? Do prédio ali do MIT, que era tudo meio bagunçado, ninguém dava muita bola para aquele espaço ali, as pessoas muitas vezes levavam coisas velhas, abandonadas ali, virou quase que um depósito. Mas é a partir desses materiais, às vezes de pessoas se cruzando, materiais que não estão no seu dia a dia, que de repente surge ali uma fagulha, uma ideia genial, e você trocando ideias com outras pessoas, também muitas vezes com pontos de vista diferentes, é que as coisas vão se somando. Se tem todo mundo pensando igual, todo mundo certinho, da mesma forma, a coisa tende a não andar. Então eu gosto do caos, claro, respeitando um determinado limite, porque se a gente for pensar hoje nesse nosso mundo, que gera cada vez mais informação, ruído, esses dados em excesso, bagunçados, podem de alguma forma nos atrapalhar. Mas num determinado limite, no sentido de variedade, eu curto muito. Agora tem uma questão que sempre me chama atenção nesse assunto e que você trouxe quando fala sobre o caos, que é a diversidade. Há relativamente pouco tempo nós conversamos aqui no podcast da MIT Technology Review com a Nina da hora e falamos um pouco sobre o quanto a diversidade é responsável por ambientes de inovação e o quanto ela também traz um atrito que muitas vezes é um custo de se gerenciar. E aí esse trade-off, se existir maturidade, costuma ser bastante positivo. Meu amigo Aros, qual a sua opinião sobre o caos, a diversidade, a inovação e o prédio número 20? Pois é, a gente usa hoje a expressão diversidade que a Nina trouxe nessa conversa. A gente já ouviu da Cris Naumovs também esse mesmo raciocínio sobre como hoje isso é um desafio para as empresas promover essa diversidade e, como você está colocando, gerenciar essa diversidade. E aí a gente tem que olhar o que está colocado aí na história desse edifício emblemático e perceber que nós estamos falando hoje, em 2020, de diversidade, um termo que talvez não fizesse parte desse contexto de um prédio que começou lá no fim da Segunda Guerra a ser construído e que só foi demolido em 1998. Então a gente está falando sobre cinco décadas de existência em que a diversidade foi promovida pelo propósito. Havia um objetivo comum entre todos aqueles que estavam ali e o Fernando cita muito bem algumas dessas histórias, histórias que cada uma delas acho que poderia render ali um outro artigo, pequenas crônicas a respeito dos personagens. E a gente percebe que é o seguinte, o objetivo qual era? Era inovar, era criar, era realizar coisas. E a diversidade se tornou o pano de fundo para que tudo isso pudesse acontecer com figuras que se tornaram emblemáticas ou que criaram empresas, projetos emblemáticos para nós de uma maneira quase que natural. E é muito curioso que, anos depois, décadas depois, nós precisamos olhar para dentro das nossas empresas e tentar forjar de maneira quase que artificial, estimulando essa diversidade, porque nós somos incapazes de promovê-la. A gente quer buscar uma diversidade na planilha, criando um organograma para essa diversidade fluir dentro das companhias, quando ela poderia ser tão natural quanto a diversidade que construiu a história do Prédio 20. Então, talvez a gente tenha caminhado para trás nesse aspecto e a diversidade ainda continua sendo um gargalo importante para as empresas, porque a gente não consegue fazer isso de maneira natural na sociedade, porque as empresas são microcosmos que representam o todo, dando a sociedade o que está fora das paredes dessas companhias. Cris Nalmovis, que é nossa conselheira, faz parte do Conselho Editorial aqui da MIT Technology Review Brasil, que traz muitos insights interessantes sobre esse tema. Agora, Rafa, quando a gente pensa nessa evolução, e aí eu associo muito a esse movimento quase de pasteurização, como o Aros fala, do lamento das nossas empresas terem que forçar ambientes diversos, porque caminharam numa direção oposta, também vejo uma demanda, especialmente ali do início dos anos 90, quando houve uma fase de processos de modelos de reengenharia que acabaram mexendo muito com os processos das empresas e transformaram, de alguma maneira, empresas que têm uma relação com o conhecimento, com a criatividade, com serviços, em quase linhas de produção, ambientes fabris. No mundo do software, especialmente, o termo é exatamente esse, são fábricas de software. Por mais que a criatividade seja um elemento fundamental para que bons programadores exerçam a sua atividade, eles estão inseridos nesse ambiente fabril. O quanto você, Rafa, vê esse processo quase forçado acontecendo, o processo forçado de criar ambientes diversos para estimular a criatividade? Eu acho que tudo que é forçado, como você usou a palavra, e é engessado, não funciona. Isso se refere também a você colocar no papel esses procedimentos, quase que um guia do passo a passo do que vai dar certo. Isso geralmente não acontece. As empresas, muitas delas, olham para um passado ou olham para os seus concorrentes, mas estão olhando também para o passado, como se fossem ali encontrar uma fórmula mágica, escrever aquilo e todo mundo rezar sobre aquela mesma cartilha. Isso não funciona, porque o mundo está mudando de uma maneira extremamente rápida. Então, um outro ponto que a gente vê ali no artigo, que era bacana do prédio do MIT, é a autonomia. A autonomia, quando a gente está falando dela, muitas vezes pode lembrar anarquia, uma coisa bagunçada em que cada um faz o que quer. Mas essa autonomia, quando ela vem com responsabilidade, ela funciona muito bem. É o caso, por exemplo, da cultura Netflix, onde os funcionários têm ali autonomia, mas cada um vai responder ali, no fim das contas, por que adotou aquela atitude, por que gastou o que gastou e vai ter que dar algum tipo de satisfação sobre o retorno. Sem aquela coisa de perseguição, mas de responsabilidade. Tratar funcionários como adultos. Se todo mundo entende para onde a empresa está querendo ir, quais são os valores dela, os objetivos, essas coisas, André, que têm que estar ali entranhadas, não forçadamente, mas que as pessoas realmente acreditem, se a equipe acreditar naqueles valores, na diversidade, nos objetivos da empresa, cada um vai se autoguiar. Claro, um ou outro vai sair, vai se perder, vai ser meio anárquico, vai fazer uma besteira, mas uma vez que essa consciência coletiva é conquistada, a coisa flui de uma maneira muito mais eficiente e muito mais veloz, que é hoje uma característica necessária para as empresas do século XXI. E a gente fala muito sobre a construção de repertório. Hoje, quando você conversa com os líderes das empresas, quando a gente ouve principalmente os gestores de recursos humanos e aqueles que estão fazendo gestão de áreas mais técnicas, o que a gente percebe é que, de maneira muito triste, a formação desse repertório tem sido cada vez mais reduzida. Seja um repertório técnico para algumas atividades, porque por diversas razões talvez haja uma deficiência no modelo de ensino que já não acompanha, de alguma maneira, a demanda do mercado, seja porque não se buscou uma formação mais completa com algumas coisas que antes eram naturais, conhecimentos outros, interesses outros. A gente acelerou tanto as coisas que talvez a gente tenha comprimido essa capacidade de adquirir e desenvolver um repertório capaz de nos fazer olhar para fora do nosso espaço. É óbvio, a gente tem que atender demandas, a gente precisa, dentro das empresas, bater meta, entregar o resultado, fazer com que a evolução aconteça, mas isso precisa acontecer dentro de um ambiente que tem oxigênio. E esse oxigênio só é obtido quando a gente coloca a nossa cara para fora e observa o mundo e consegue ter tempo para olhar o que acontece. É nesse sentido que talvez seja muito mais simples para algumas empresas promoverem essas dinâmicas quando elas conseguiram encontrar um ponto de equilíbrio entre a adoção de tecnologias que desafogam as pessoas para que essas pessoas possam criar, mas encontraram também, de outro modo, a metodologia ou um processo, o nome que se queira dar, para estimular as pessoas para que adquiram novas capacidades, novas habilidades. Dentro das empresas, a gente não pode ter só pessoas que a tua função é apertar este botão. Bom, portanto, eu preciso me capacitar em apertar este botão e eu vou viver fazendo isso para o resto da minha vida. A necessidade de desenvolver habilidades outras, habilidades para as quais talvez nós não tenhamos sido ainda demandados. E isso é o que faz com que esse equilíbrio, o equilíbrio entre a adoção de ferramentas que liberem as pessoas de trabalhos mecânicos e burocráticos e, do outro lado, pessoas interessadas em ver o mundo com outras cores, ver o mundo de outras formas e absorver conhecimento dos outros que não aqueles que estão colocados nessa cartilha, né, Rafa, que você colocou. Indo além, Aros, é legal esse cruzamento de habilidades, não apenas entre as pessoas da mesma empresa, mas também com outras empresas. Então, o Teixeira traz ali no artigo um exemplo de uma empresa famosa de fones que nasceu do cruzamento ali, do encontro, né, esbarrando ali engenheiro eletrônico e o pessoal da música. Quando é que você vai imaginar que quem faz música com engenharia eletrônica vai criar uma empresa de fone com super qualidade? Então, eu acho que o mundo hoje, a gente observa isso, principalmente no surgimento dessas novas empresas, das startups, áreas que antes eram consideradas completamente isoladas. Você nunca imaginaria que dois setores poderiam se juntar, se fundir e eles hoje vão se mesclando. Não tem mais determinadas barreiras que existiam antigamente. Está tudo muito mais fluido. Então, abrir a cabeça também para setores que não necessariamente o seu principal, aquilo que você foi programado e treinado para executar, dali pode surgir uma ideia genial, algo, um problema que alguém está tendo e que você vai com outro setor resolver conjuntamente. E uma coisa que chama atenção é essa relação com a inovação é naturalmente associada por nós, pelo mercado, à inovação nos produtos. A inovação que a Apple, por exemplo, é uma das grandes referências. Quando a gente pensa em inovação, sim, claro, existe a inovação nos produtos, mas existe a inovação nos processos, a inovação na gestão, a inovação no marketing. E aí, falando nesses modelos de inovação, vou dar um spoiler de uma pesquisa que vai estar disponível aqui para todos na Technology Review, que nós aqui fizemos com a Aleman, a empresa alemã, SUSE, de sistemas operacionais. A gente percebe uma influência muito grande das escolhas tecnológicas que as empresas fazem e a inovação. A gente foi medir justamente esses elementos e a gente descobriu algumas coisas muito interessantes. Uma delas é que nuvem e open source estão diretamente relacionados à capacidade da empresa a inovar. Em alguns desses formatos de inovação, no marketing, em produtos especialmente, mas em processos também, porque empresas que usam algum tipo de elemento tecnológico que viabiliza a velocidade dos testes são empresas que, claro, se permitem errar um pouco mais, mas que aos poucos vão ganhando a capacidade de experimentação que é necessária para um ambiente de inovação. E aí, tanto a nuvem quanto o open source acabam sendo grandes facilitadores desse processo. São empresas que estão ali colocando funcionalidades, criando novos ambientes e fazendo testes de hipóteses e, portanto, acabam inovando mais. Quando a gente fala de diversidade, a diversidade é importante, não só no que diz respeito às características das pessoas que compõem a empresa, mas também ao ambiente tecnológico que a empresa se permite testar. André, você sabe que é interessante isso. A Salesforce divulga anualmente um relatório e no relatório desse ano, que olha no retrovisor, não é para aquilo que aconteceu no período anterior, fica claro como os profissionais percebem exatamente esse cenário que você descreve. Olha, mudou o meu papel aqui justamente porque a tecnologia agora me permite ter tempo para desempenhar outras atividades que antes eu não conseguia. E aí a gente está falando sobre sistemas de gestão da jornada do cliente, a gente está falando sobre os sistemas de dados que ajudam a entender e a trazer métricas mais precisas sobre, enfim, o andamento dos negócios, e tudo isso antes tomava um tempo danado, a ponto de se perceber que uma parte muito pequena da jornada de trabalho de um executivo de vendas, por exemplo, era utilizada lá em 2018, por exemplo, para fazer aquilo que ele tem que fazer prioritariamente, que é vender. E a gente pode achar que não, mas isso tem tudo a ver com criatividade, tem tudo a ver com inovação. O exercício da venda não é um exercício único e exclusivamente de entregar um produto para alguém que precisa, é um exercício de encantamento, é um exercício de entender as necessidades do cliente, de acompanhar o setor no qual ele se insere, de antever cenários, de definir estratégias. Agora, como é que você faz tudo isso se você não tem tempo para pensar, para poder criar? Então, a tecnologia entra nesse processo e os profissionais que estão no mercado, e essas pesquisas todas que a gente tem visto, cito essa da Salesforce, mas, enfim, vários outros monitoramentos têm colocado essa transformação e eu aposto que, a partir do começo do ano que vem, olhando para 2020, a gente vai entender qual foi o impacto da pandemia sobre essas relações, a gente vai entender que essa transformação digital que acontece dentro das empresas, mas que acontece também dentro da cabeça de cada um dos profissionais, está abrindo mais espaço, e aí eu quero entender isso de maneira muito otimista, para que eles consigam criar, para que eles consigam inovar. E aí eu repito aquilo que você disse, a inovação não é única e exclusivamente você criar um produto novo, a inovação está nas pequenas coisas, encontrar uma solução para uma demanda do seu cliente, que você pode atender com o recurso simples que a tua empresa tem para oferecer, já é uma forma de inovar. Porque tem muita gente, né, Aros? A gente está vivendo a era das startups, então, muita gente que está começando agora, está empreendendo, já quer nascer mudando o mundo, já quer disruptar, para usar o termo badalado, e muitas vezes não precisa disso tudo, você pode criar uma transformação local, uma transformação numa escala ainda menor, ou numa solução que vai complementar uma outra grande empresa. Então, você vai fazer parte dessa grande disrupção, mas numa escala um pouco menor. Ainda assim, você pode ganhar muito dinheiro com esse empreendimento. Mas eu percebo que tem essa ânsia, sobretudo da geração mais nova, de querer mudar o mundo e fazer essa inovação disruptiva. E, às vezes, passo a passo, pode ser um caminho alternativo e muitas vezes até melhor. E a gente volta para o início da nossa conversa, que é justamente aquilo que o Prédio 20 acabou tendo. Um ecossistema, esse modelo de inovação, Rafa, ao qual você se refere, de pequenas empresas que acabam conectando suas soluções em ambientes maiores, e esse conjunto, essa engrenagem que se forma com todas as conexões que são feitas a ela, essa engrenagem, sim, acaba mudando segmentos, mercados e representando a grande inovação. O Prédio 20, no fim das contas, é exatamente isso. Uma grande engrenagem, supostamente caótica, mas que funciona com a inovação como objetivo principal. Meus amigos, vou virar a chave aqui e perguntar para Rafael Coimbra o que temos para essa semana. André, veio uma notícia aí interessante que eu acho que vai ter desdobramentos e pode mudar os rumos da indústria dos cinemas. É o seguinte, a Warner Bros. divulgou que em 2021 vai lançar todos os filmes que estavam programados para, como a gente está acostumado, serem lançados primeiramente no cinema, depois eles vão para o streaming. A Warner Bros. vai lançar todos os filmes simultaneamente, nos cinemas e no streaming, na plataforma dela de streaming, que é o HBO Max. isso é uma mudança gigantesca de paradigma. A Disney tinha feito a mesma coisa esse ano com Mulan, que estava o filme muito aguardado, estava previsto para entrar nos cinemas primeiro, mas por conta da pandemia eles colocaram na plataforma própria, no Disney Plus, então você tinha que pagar para ver o filme em casa, mas já foi ali um choque e agora mais uma grande empresa entrando nesse segmento. Netflix já estava ali incomodando com as séries, com os filmes que passavam ali no Netflix, mas tinha que entrar para concorrer ao Oscar antes num cinema para cumprir as exigências. O fato é, está tendo um movimento e eu acredito que esse movimento tende a crescer de transmissões simultâneas e aí o consumidor decide se ele quer assistir em casa, se ele quer ir para o cinema, para um shopping, ele vai ter o poder de decidir onde ele quer assistir um determinado filme. E aí, para as plataformas de streaming isso é uma maravilha porque ela vai ganhar ali uma receita direta, imediata e sem intermediário, já para os cinemas eles vão ter que a partir de agora pensar muito bem, refazer suas estratégias para convencer aquelas pessoas, tem gente que ama cinema e vai a vida inteira consumir cinema, mas outras pessoas talvez com uma boa TV em casa, ultra HD, uma boa banda larga, vamos pensar, bom, melhor hoje ficar aqui fazer minha pipoca no micro-ondas e assistir filme com a minha família em casa no conforto do meu lar. Então, acho que vai ter um terremoto aí no segmento já a partir de dezembro agora e muito para 2021. E essa análise, André, que eu estou fazendo aqui faz parte, já agora fazendo uma propaganda da gente aqui, uma nova newsletter que está sendo divulgada hoje, exclusiva para assinantes, ela começa daqui a um mês, ela vai ser exclusiva para assinantes, mas a gente vai deixar um período aí de um mês, mais ou menos, para o pessoal dar uma olhada, avaliar, curtir, e nessa newsletter de toda segunda-feira, análises exclusivas como essa que eu estou trazendo para a gente aqui. É um podcast de spoilers, de breaking news, melhor assim. Meu amigo Carlos Aros, o que temos que ficar de olho essa semana? Eu, na verdade, quero polemizar aqui e ouvir a opinião de vocês. A gente acompanhou a novela da Apple com os carregadores que não vêm na caixa do iPhone 12, não é? Dos novos iPhones. E aí, a intervenção do Procon, aqui de São Paulo, notificando a empresa em busca de esclarecimentos sobre os motivos desta decisão. Muito embora aqueles que acompanharam a transmissão da Apple defendam que os motivos são a preocupação com o meio ambiente e a redução, consequentemente, a redução da fabricação desse produto faria com que esse impacto fosse reduzido, o Procon não está satisfeito. E aí, o Procon, pouco depois de ter feito essa notificação, agora quer exigir que a Apple forneça os carregadores nos novos iPhones para os clientes que assim desejarem. Eu achei curiosa a decisão do Procon interferir dessa maneira. O diretor executivo do Procon, o Capês, o Fernando Capês, ele disse que é necessário que o carregador possa ser carregado, que o celular, desculpa, possa ser carregado em qualquer carregador existente se a Apple quiser permitir, quiser vender o aparelho sem o acompanhamento do acessório. Como a gente sabe que isso não é possível porque os conectores da Apple só conversam com os produtos dela mesma, há um impasse. como é que vocês dois veem essa história, vai? Vai ser o mesmo preço? Porque eu acho isso uma grande besteira, Aros, porque no fundo se tem livre concorrência de mercado, o que vai acontecer se a Apple for obrigada a colocar carregador, ela vai aumentar o preço, ela vai embutir esse preço para o consumidor pagar de alguma maneira, não tem almoço grátis nesse mundo. Então não faz muito sentido, acho que cabe ao consumidor, se o consumidor se sentir incomodado e eu acho que muita gente já se sentiu incomodado de dizer, olha, eu acho um absurdo não ter carregador. Aliás, eu pessoalmente acho um absurdo não ter baixado o preço. Eu até entendo o argumento de vir um telefone sem carregador para preservar o meio ambiente, a gente está com muito lixo eletrônico já espalhado por aí, isso prejudica muito países pobres que pegam aquele lixo eletrônico para tirar elementos ali que são usados no telefone para depois revender isso é um absurdo não só ecologicamente mas para populações mais pobres que vivem de um lixo eletrônico mas eu acho que se você quer tirar tira e diminui o preço. Quanto vale aquele carregador? 50 dólares? Ok, então o produto vai ser vendido por menos de 50 dólares. O que está sendo feito é o mesmo preço e se colocarem um carregador obrigatório provavelmente vai embutir aquele preço ali. Então acaba que o consumidor perde porque quem já tem carregador e não quiser comprar vai ter que comprar forçadamente vai gastar mais dinheiro. Eu estou com o Rafa nessa história eu tendo a achar que o mercado se regula na maior parte das vezes e acho que nessa vez seria ou será mais uma delas. se as pessoas entenderem que é um absurdo e que não faz sentido o preço que vem com o que você recebe pelo que paga elas vão comprar outras alternativas. Não existe só um aparelho celular. E se a leitura do mercado for que a Apple tomou uma ação que é prejudicial para mim que sou cliente eu vou trocar. E a empresa vai fazer esse juízo de valor pelo outro lado. Olhar quantas pessoas deixaram de comprar o produto dela porque queriam que esse produto fosse vendido no formato que ele era anteriormente pelo preço que era sempre tem uma variação do preço então acaba ficando difícil fazer essa conta porque os modelos vêm com um preço novo e eles podem argumentar que eles tiraram e fica difícil para entender exatamente a composição dos produtos então eu acho que assim quanto menos o Estado mete a mão nesse assunto tente a ser melhor era isso que eu ia dizer para complementar aqui concordando com vocês eu acho que embora pessoalmente eu não concorde com o argumento da Apple mais que não concordar eu acho que não tem muito propósito mas se respeitar a decisão da empresa e aí cada consumidor escolhe se quer comprar ou não o aparelho na medida em que há essa interferência a gente abre um pretexto gigantesco para mais problemas um problema que o consumidor resolveria sozinho pressionando a empresa que talvez lá na frente pudesse revisitar a própria posição mas é curioso e dessa vez não dá nem para dizer que a interferência e o debate acontecem por causa de um tema abstrato movido pela nova economia isso aí é tão velho quanto andar para trás essa questão da Apple e do carregador e a concorrência e o mercado tentando se ajustar agora a solução que foi criada é tão incrível que a Apple nem mesmo quis comentar é isso meus amigos semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil Carlos Aros meu amigo até semana que vem um abraço para você meu amigo André Miceli Rafa Coim um abraço para você também semana que vem a gente se encontra aqui neste mesmo espaço mas enquanto isso não acontece podemos todos ficar juntos conectados em arroba MIT techreviewbr nas redes sociais é fácil acompanhar a gente no Instagram acompanhar a gente no Twitter tem notícia tem as análises dos nossos colunistas está tudo por lá é só ficar conectado um abração Rafa Coimbra meu amigo até semana que vem até semana que vem semana que vem se você quiser se você quiser fazer parte da comunidade MIT Technology Review Brasil faça sua assinatura saiba antes e receba os nossos conteúdos exclusivos é só acessar www.mittechreview.com.br barra assine até semana que vem tchau 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 tchau